Música 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 Bom pessoal daqui até aqui são todos os nomes de CS com o competitivo e vou ir a gravar os CS tipos Música A ronda já começou João, está aí com o bebê? Já começou, estou me soldado também. Está tudo mano. Ei, já não vou jogar a primeira volta. Ei, agora não damos o voto. Foda-se mano, foda-se esta pizza mano. Isto é tipo, cessa normalmente nós vamos a gravar. Clico para gravar, cessa baixo. Eu como costumo gravar nos 30 segundos, já não deu. Mas pronto, boas a todos mano, espero que vocês gostem deste competitivozinho. Estamos aqui no mapa de treino, o que é muito raro aqui no canal. Por isso, para lá deixar aquele mega like pessoal. Vamos tentar chegar aos 5000 likes aqui em competitivo. Desde já, obrigado a todos pelo feedback. Se quiserem comprar a CS ou qualquer outro jogo para PC. G2A tem sempre o link na descrição e o cote A para 3% de desconto. Ok mano, desde já, obrigado a todos. Hashtag o seu aqui, já sabem, no with. Hashtag o seu aqui nos comentários. E vamos lá ver como é que corre aqui o nosso mapazinho de treino. Ok mano, esqueçam de deixar o mega like. A partir de agora concentrado, já sabem que o som vai estar alto. Let's fucking go. Então no B, nos comboios ou não? Por que é que ele me plantou lá? Crap. Conector. Foda-se, somos aí um 815. Ou seja, estava um 3 para 3 até. O gajo podia ter plantado o A, tiar. Quem é que tem bomba? A bomba está a drop ali na base dos GTs. Olha a bomba e dropa no CTB. Pois, agora, agora já. Deixa-me dar aqui o bloco no baby. O baby está a capa dupla. Dupla a capa. Ele vai carregar-nos na boa. Dupla a capa. Dupla a capa, baby. Dupla a capa. Bem, eu vou destruir eles. Olha, ele tem uma flip knife. Um brody, brody, brody. Brody, brody. Pudim, pudim, pudim. Pudim, pudim. Ah não, acho que é uma faca de batata. Onde é que ela chegar a batata? É uma flip knife. Está bem mal então. Não sei, não sei. Foda-se, assustei-me caralho, assustei-me mano. Foda-se, assustei-me mesmo, caguei-me todo. Fiquei logo sem reação. Foda-se caralho, não consegui matar. Eu só dei um e 18. Compraste? Compraste porquê? Não comprei pinha de chão. Ah, e daquele primeiro. Pronto, espão é que não está mal. E os gajos comprou full clear, what the fuck. E ai, os gajos puxou 450. Não. Por que você compra, mano? E agora veja ele meter ronda. Sim, mano, eu comprei farmacê. Você só tem 400. Então você compra algo. Tem um? Tem um atrás da caixa? Eu acho que estava lá outro, não sei porquê. Eu não estou blindo. Eu não estou blindo. Eu não estou blindo. Não sei se foi aquele que saiu de lá, percebes? Mas foi aquele que saiu de lá. Foi, não foi? Eu também acho que foi. Mas às vezes eles perguntaram os dois ali, é mais disso. Ah, foi aquilo. Nossa, mano, que prefeito. O gajos está a escutar. Hum, será? Se ele meterse a ronda, era bacana. Naquela altura, se ele meter. Olha, olha, olha. Estás ao wheel? Não. Olha, o gajos está a conectar. Como é que sabes? Wheels, os tiros. Esse gajos parece chegar bem, foda-se. Quantas horas tem? Vamos a ver. Eu tenho 250 horas. 5 horas nas últimas duas semanas. WTF. Como é que eles jogam assim? Bom trabalho, mano. Bom trabalho, realmente bom trabalho. Bom trabalho, bom trabalho. Ei, o que é aquele gajos? O que é aquele gajos? No nosso conector, como um demônio de velocidade. Blue, por que você tem apenas duas horas nas últimas semanas? Você é Smurf? Nós ambos somos. Quem é Blue? Você. 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 Eu não sei o que você está falando. É Smurf, ele e o Beard. O Beard também disse que era. GG, mano. Está bem aqui com o Smurf. Respetado, GG. Já ganho. Não, mas este gajos jogou o TOT. Ele foi para uma Ronda Eco. O gajos meteu o BOMB. Ele conseguiu o BOMB. Ele conseguiu o BOMB. O caralho. GG, oh João. Podemos fazer Rush e tudo já? Eles matam? Não, também não é assim, né? Olha que é, mano. Estou-te a dizer. Caralho, eu tenho uma tiro lá para baixo. Volta. Aí está. Pá, manos, confesso que o treino não é, digamos, uma mapa de eleição, mas eu trouxe para variar. Estão os dois ali, estão os dois ali. Bem jogado! Bem jogado, amigos, bem jogado! Bem jogado! Estou com um bom sente, então, João. Estou com um bom sente. Estão com um bom sentimento. Estou com um sentimento. Estou com um sentimento. Porque, amanhã vai ser uma boa noite. Quem cantava isso, mano? Diga nos comentários. Porque, amanhã vai ser uma boa noite. Eu estou jogando o sol. Oh, bebe, um triplo! Eu estou indo embora, e eu nem fiz triple, vei lá. Ei mesmo, agora é que eu percebi... Oh João, eu não sei como é que não morri, só tenho a dizer isso. Eu não faço chavete de como é que não morri, manos. Eu não sei como é que não morri, João. Apareceram 3 gajos na minha frente e eu só matei um e não morri. E estavam as mãos tipo... Sobias, parem, parem... Ele é o gaj da falada triple, fez ele uma triple. Então, eu vou dupla a capa em outro lugar. O que é que tem? Não estou a brincar, mas ele se flipa a dupla a capa, ele merece, João. Ele tem jogado bem. Só estás aí, estamos a gravar, manos. É, deixa-te mesmo, senão as pessoas pensam que é sério, né? É. Estou a brincar, cara. Eu ouvi-se. Ei, caralho, olha aí, bó. Está dando logo, hein. Estava. Apanha. Eu não queria muito, mas pronto. Já que insisti. Olha, está um lá em baixo, pelo menos. Opa. Foi o flashback, cara. Não fui eu, não fui eu. Está um lá em baixo. Está um lá em baixo. Como é que ele está? Preciso de ajudar. Está um lá em baixo, caralho. Foda-se como é que falhei? 49, dá W! O que? Como? Está alguém descuído? 49. 49. Se ele tem uma arma em baixo. 49. 49 em igreja. O que!? 4 HP. Tem uma W lá em cima, se depois quiseres. Vai quem é o UB. 5 HP. Calma bebe Posso ter 6x3 Tem 6 balas Traz, ai Ta ai a capa Apai m4, apai m4 por favor m4 Queres? Não Eu sei que muita gente diz Eu prefiro m4 Por favor, eu gosto de m4 Por favor, sim, você quer um drop? Aqui João, aqui, não passarei Não sei, é mim M4 O que? M4 por favor, obrigado Eu por acaso pessoal, eu gosto muito mesmo De m4 tipo m4 É um quadro com um saciador É uma arma que eu curto mesmo todo Ai caralho, do onde é? E a rushing T spawn Ah boy Cauta disso, porquê que eu fui passar por uma smoke? O Green, ele está lá, você pode ir Ele está na ponte Sei que ele não é uma ponte, mas faz-se conta Vem João Vem João Aqui está o nosso dupla a capa Vem O meu amigo O meu amigo está em cima à direita Com o planto Pi, 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 pi Está em cima acho eu Não sei Não sei Oh, vejam os legendários Olha, estava ali Ah, deu-me um E33 Eu estava a 32 F*** Ui, dá a W Numa distância pequena Está em cima Sim F*** 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 Também não estou a jogar grande coisa, é verdade Eu treino e não estou muito habituado a jogar Tenho de confessar, não estou Trouxe para tentar variar um bocadinho, não é mano? Para não ser sempre os mesmos mapas Vocês gostam que seja diferente Já nos acorreu bem Temos dois bons players na equipa O João também está a jogar muito bem Eu estou a jogar mais ou menos E o Digit também está a jogar mais ou menos Por isso, já Não se está mal Normalmente o pessoal diz que isto é city map Uma smokezinha ali A WP A CIDADE 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 E vamos, eu vou ser o BOMB Acho que é melhor darmos o ROTEIT Ou não? Eu realmente não sei A CIDADE Enfogeneous Vamos, eu já falei V digo που Vamos País Oh man Cidade Entraque, fláster Cataste Caramba Tem que me concentrar mais A CIDADE Não é um V, mas não é um V, mas não é um V. Fai, você já vai com a B ou a B? Você já vai com a zoom? Interessante posições! Ah, ele é DGD. É uma bomba? Eu acho que é o outro lá em cima. Bem, acho que é o outro lá em cima. Bem, acho que é o outro lá em cima. Sim. Bem, bom trabalho. Tá bom mano, sabem como é que é o João em dupla a capa? Isto agora eu tenho que jogar com um outro nível, mano. É mais, estou um rock assim. Já outra vez consegui ir para Metal Gear Solid. M4 João, por favor. Ah pega, onde é que estás? Aqui, atrás de você. Aqui, por favor. Drapa! Drapa! Mais Drapa! Eu boosto para skins. Obrigado. Ih, acho que não está a ver. Estamos ali atrás da parede. Sneak e Sneak. Vamos ver outra vez. Vamos ir para plantar lá. Flashbang. 2 P90 rushing por trás. Grenade. Estão lançando. Estou lançando a bomba. Ei, ei Eu estou indo agora em uma eca Eu estou indo agora em uma eca Estou tirando um flashback. Bom trabalho. Eu não estou assim a dar uma grande prestação, mas vamos safar. Agora sabem como é que é o perseguir. Eu não vejo ninguém aí. Pau, está ali. Não tem problema. Olha que destruição. Vocês nem estão a dar chance para matar? Outro não está a ver. Posso plantar a Ana? Não, o outro não estava aqui. Está a ver? Eu morri no B com o copycat. Eu quero mais ou menos. Não sei, vê se está conectado. É mais provável. É? Digo eu, não sei. Não me ligues que eu não conheço muito o mapa. Nem tens o meu número também. Pá, cá para mim não foi difícil. Bem... Não posso fazer nada, mano. Se eu estou aqui tipo... Tivemos sorte na equipa que apanhámos. Temos de considerar que tivemos sorte na equipa que apanhámos. Este cara é o Legendary Eagle Master. What the fuck? Legendary Eagle Master. Vê lá. O Mother Lover. E o azul também é bom. Estamos fodidos? Não, estamos bem. Estamos com nós na equipa. Tivemos sorte desta vez, mano. Então, isto acontece são Smurfs, mano. Às vezes apanhámos Smurfs nós. Outras vezes estão na nossa equipa. Deus quer aqueles... O que diz que Metragill Solid rank é o rank que tem mais Smurfs. Ele quando diz Metragill Solid, o pessoal quer dizer Master Guardian, ok? Um outro é grande, né? Claro. Você pode simplesmente ir no DPS. Não sei se estava só um. Será que é só um, mano? Oh, eles bem parecia. Um camping. Uh... On the... Como é que se chama aqui? Sei lá. Se fores eu digo. Tu vai para a nossa base. Que eu digo que está um acampado. Mas tem cuidado. Não sei do outro. O outro deve estar a ver. Eu sei onde está um. Vai para a bomba. Vai para a bomba. Vai sair um grande da caixote. Ele está acampado ao direito do caixote. O outro em cima. Bang. Este baby, mano. Estou pela capa. Merci. Digam lá. É, mano. Estão nos a jogar Totten. Eu não estou a brincar. Vai, M4. Já está nos fuz mal. Ele anda mesmo a jogar bem, mano. Estou a falar sério. Baby anda mesmo a jogar bem, CS. Ele anda tipo... São jogos que eram bem. Os jogos que eram uma merda. Também é verdade que há jogos que eram melhores que os outros. Mas está a jogar bem, está a jogar bem. Anda a jogar bem. Eu acho que nós dois andamos a jogar razoável, sinceramente. Para o nosso rank, acho que até estamos bacanas. Tu subiste para dual a capa. Parabéns. E aí, mais flashes. Subi para o Duel Metal Gear. Duel Metal Gear. Tem que ver o mestre mesmo, Matt. Bem. Está atrás, atrás. O que é que você acha? Vamos lá. Ele tem um... Uh... Purple, um ali. Olha, João. Está aí um. Está aí um a apontar. À direita. A tua direita tem um a apontar mesmo para aí. Bem. Deve ser dois aí. Ya, deve ser dois. 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 Eu tenho medo agora de avançar, tio. Vai, confia. Um tem mais de 10 HP. Confia, confia. Vai lá para baixo, confia. Ok, vou tentar fazer o caminho da morte. E agora Alta Sardona Alta Sardona, mesmo tipo Foi teu amigo Ele tá nas portas lá ao fundo, teu amigo Por isso, olha tá ali Vem Então tá, dá o juque Peraí, deves ter conector CT, CT E CT, ECT Tem quase certeza que eu ouvi Mas já há planta, planta e depois vai lá ao CT Tem quase certeza que eu ouvi de lá Aponta para o CT Eu já disse Ele está no trânsito Criado O Lu tá a brincar, tipo atrás, tá a fazer tempo Faz tempo também Em cima Ele está lá O Lu está lá Ele está lá Ele vai fazer tempo Ele está defusing Está a fazer fake Não, não é fake É Foi mal perdido Sim, mas as vezes é que ela tem uma pessoa a pensar que é fake E depois já ouvi de lá É fake Tá bom, mas é meio defusing Mas agora a gente não tem defusing mesmo Mais um bocadinho e consegui É mais um pouco mesmo É tipo 2 segunditos talvez Mas já na boa Mas é sempre dificil ver se está Pois é fake, é fulido Pois é fake, é fulido Sou eu a trocar a arma É fulido Se éstou a partir do taquilado Mas 7, as teclas a saltar mesmo 7,6 na boa mano Estou positivo Não estou assim mesmo Não estou a contribuir um link para o jogo Mas sempre estou melhor que o de GT O que é que vamos sempre B mano? B é vida B é life Eu disse mesmo a merda Do lado B da B Doas na outra língua Está ali um Ele está lá Parece que está ali Na esquerda A esquerda A esquerda Em esquerda A esquerda Ele está puxando 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 E aí Ele está puxando Onde você está? Ah? Onde você está dando W? Você está dando W Eu estou um pouco Eu tenho dias de ele Mas hoje não é o meu dia Eu estou dando flashback O que é isso? O que é isso? Um atrás do trem no A Do trem do lado direito Do lado direito, tá um atrás Foda-se cara, não posso matar aquele Green, um no túnel Na esquerda Oh, acertou Acertou? O que é isso? Foda-se cara Obrigado irmão Ah lá está ele outra vez Tenho cuidado que ele se não dá dele Tá sério, é muito difícil entrar a jogar Onde é? Está aí um Foda-se está a brincar... 95, eu não acredito nesta merda Thiago A sério Zeke Que falhanços Ainda está a brincar Ainda está a brincar Ainda está a brincar A brincar Estou a brincar Pai, eu sei que está um daquele lado e está um aqui Estou a brincar Estou a brincar Estou a brincar Estou a brincar Foda-se, olha para isto Estou a olhar para lá No momento que saio Caralho mano Fui me dedico É preciso ter azar Foda-se, estava a olhar para lá o momento todo Saio Alô? Está agora o que? Ai as minhas costas Elas agora estão a jogar bem Que grande azar boy Vocês viram mano, já estava a ser para olhar Um lado ao outro, um lado ao outro Ora bem, vamos arrancar Vamos jogar este tipo Alô? Caralho mano Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Focus, mas é Que eu estou a jogar uma Não, mais ou menos Não estou bom, nem estou mal Estou a jogar uma smoke Estou a jogar uma smokezinha lá ao fundo É para não ter que me pegar de 4x lá do fundo Olha, um gajo atirou o granado ali da esquerda Mais flash 50 HP, big crap Oh, deus Tens que terá o granado ali Come on dudes 2x71 Foda-se Nem flashou Estão lá ao fundo Cuidado atrás Foda-se a sério A onde? Nas costas Connector? Sim Não, não, nas costas Onde eu estava olhado Tu disseste a olhar para trás Pô, já disse que ele era capaz De estar sempre por trás Onde a bomba sai? Onde a bomba sai? Ai, esse cara não amecia, pô Caraca, rapaz Deixa eu olhar para lá um bocado Olha, foi como aconteceu um bocado Estava a olhar para lá, tecido as armas Jogaste tipo Caralho! 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 Os caras são franceses Pelo menos a pronúncia apareceu Eu não ouvi a língua Onde você é, meu amigo? Eu sou de Alemanha Eu sou de Portugal De quem? Alemanha? Eu e o bebê são de Portugal Ele é Alemanha? Sim Onde é ele? Vamos! Português, ok Obrigado, capitão Novice Sim, pessoal diz que queres tomar PCT Por isso em princípio não devem ter algum problema O primeiro deles joga bem O 7-10 Bem bacana-se Não é isso, é deles agora Conseguirem defender muito melhor agora Eu estou a jogar o flashback Eu estou a ficar o 8 Eu estou a ficar o 8 O 8 é o 8 O 8 é o 8 Eu dou o 8 Ai que flash bem mal mal Tem que cuidar até Ah, mano é escapaz Alfa HP Ei, a sério Zé? Dê-me logo a guarda Até que hitaste? Não hitaste? Não hitaste? Não, nem tive tempo Levei logo a guarda Eu olhei para lá Estava na casa que não estava Estava vendo? Vimos? Onde está-se istozinha? Ah, mal jogado Espera-se aqui a melhorar E foi pela smoke? Biste Não, ainda podemos perder isto É que isto não está a ganho Nunca disse que estava a ganho Metemos 9 rondas seguidas, Zé Mas depois perdemos 6 Ah, 5 Godalf, Godalf Godalf, my friends Pá, isto tem que correr melhor agora, João Aqui com o 5-7 Isto tem que correr melhor, ó Babies Estou Não deve estar ouvindo bem Que boa Ei Ei Que está aí? Se tem uma olhada solteira Dá um grito que eu quero ouvir Ei Que está aí? Se tem mulher solteira Dá um grito que eu quero ouvir Eu passei na balada E passei toda a noite Vemos lá os dois E... Podes vir ao B? Eu tenho uma ideia Anda ao B Estou um asa Caga nisso, foda Não, caga nisso porque Estou bem, cara Como é que o laranja deixou passar um conector? O laranja, laranja, orange O que o f***, mano? Estou f****** blind, mano? Estes caras estão me dizendo, o que é de caralho? Estes caras estão me dizendo, o que é de caralho? Oh, Jesus A, não tem que ir ao B Eu escolhi altas pontas A, não tem que ir ao B Eu e o bebê B Estamos primados Então deixe-nos Nós compreendemos Eu estou se preparando Eu desejo eu ver o que eu vou ver Eu também estou se preparando Segue-me, segue-me aqui, seguem-me É um bom plano Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Segue-me, segue-me exatamente Estás a seguir? Segue-me para aqui Segue-me aqui Rápido, segue-me Espera, salta. Espera quieto. Isso, para, para. Era para saltar para ali para cima. Vamos só dar com um boost. Já passou um gajo para o meu site. E está o gajo lá em cima. Estou foda-se, foda-se. Foda-se, quanto? 40, cara. 140 HP, planting bee. A bomba foi plantada. Não, não peguei um. Talvez se queira dar ao João. Será, mano? Os que eles me metem? Quanto é que eu deixei o KNS? 45. Bem, defuso, defuso. Bom trabalho. Ui, este gajo quase que morri a saltar. Jame esquerda, ganho de fail. Ele vai matar a equipa toda a data sozinho. Se saltava morria. Terrorist win. Que puta de fail que isso era, mano. Foda-se. Ó João, anda a fazer a mesma tática. Só que agora tens que ficar mais ainda no canto, ok? Vai resultar, tio. E quando eu saltar, saltas também. Tem que dar, mano. Foi uma ideia que eu tive. Tenho que resultar as minhas ideias. Foda-se. As cartelas do João gostam de se mandar um boas, mano. Anda lá, João. Mete-te lá mesmo na pontinha. Aí na pontinha, exato. Espera. Levanta-te. Agora. Um. Dois. Três. O que é que disseste, João? O que? O que? O que pase de spot? Que ai, João? Obrigado, nós temos 4 em B. Colocando fogo! Defusando a bomba. Ok... Bora as tuas cadelas, já camaram o pitinho? Já Já isso tinha feito ali uma ninja... NINJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA E difícil, não sei porque é que foi o 4B Vestepa! Estão lá? Não sei, é que aí tá. RDA? É OP! Foda-se! Ai que susto! Foda-se! Ninguém fala caralho! Eu vou para entrar e está um gajo mesmo na porta do A! Caralho mano, eles ao bocado estavam a comunicar! No outro lado você comunica! Agora faça o mesmo, comunica! Precisa a comunicação para vencer! 2 lá, Blue! Precisa a comunicação para vencer! Bom trabalho! Vamos lá time, talc! Quando você vê, talc! Precisa a comunicação! Desculpa, eu estava ocupado matando pessoas! Posso ter um 5-7? Alguém? Negativo! Vamos lá! Nós conseguimos! Estou tão fácil! Eu não estou jogando muito, mano! Peço desculpa por causa disso! Tentar me concentrar! Vamos me concentrar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Flashbang! Jornado! 1B! 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 2B! 1B! 1B! Eles vão atrás. Foda-se que ninguém fala caralho. Eles passam pelo connector. Ninguém diz. Foda-se. Se estes gays não devem estar a putejoar caralho. Veio o connector de fagato. Veio. Ou se não veio o connector veio-se a ti. E nenhum nem outro falou. Casia mano. O teste quando não falam boy. Custa muito o meu. Foda-se que sai. Defuse a bomba. Caralho. Fale mano. Quando eles estão saindo. Estão a dar uma azia isto mano. A bomba foi defuse. Foda-se. Foda-se. Tem um esguito a mais? Não. Mas o que é que é? Já comprei. Se eles passam connector ou CT. Só diga por favor. Também temos o digite. O digite não fala. Ele fala. As vezes tem dificuldade. O digite? O orange? O orange ou não? O digite. Eu acredito meu amigo. Eu acredito. Espendo muito dificuldade para baixo. Ele fica para cima. Sim. Ou não. O garoto. O garoto. O garoto. O garoto. B. B. 1 B. 2 B. 2 B. 2 B. 2 B. 1 B. 2 B. 1 B. Não importa. O cara está baixo. Um cara é IV. Descente a área. Descente a área. Descente a luz. Certo. Doход. 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 DoJet o... DoJet o... DoJet o E5? 1-0 Planeando A Bombe foi plantada 4-0, eu ataca no Hector Alguém no site? Foi aí 3-4 Eu acho que não posso dar uma corrida, mas vou tentar Você tentou salvar? Não Full control Não vou pegar um bicho Olha a pressa! Descertou na mim Foda Sentei de 2 hits O gajo dá-me uma sarda Foi só mesmo assim Olha E o tipo Eu vi E o tipo Não me mata mais Foi, e a minha? Está aí no show Fica Fica Ronda de 5-7 Vamos lá Thiago Você pode fazer Apenas 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 B B Apenas E eu chamo o último cara Eu não me importo, apenas vem aqui Você não me importou?! Eu não me importo, mas eu não me importo Que que você já ouviu? Oh não Oh Jor, não me deixo naquela mulher só pra cá Oh Jor, não me deixo naquela mulher só pra cá Não, não, acho que foi nas escadas Tipo, pra quem vai pra lá Não sei o nome disso Oh, sim, me mostre aquela cacada de novo Oh, coxa, é isso aí Oh, puta, é isso aí Cuidado na volta a estúbulo Não Você abriu isso? Bora, bora, bora 13-9, bora mano 17-16, positivo, siga lá Vê se terminaste por menos positivo Baby também está a jogar bem, 18-16, é isso baby Um grande jogo aqui Um grande jogo 13-9 Agora devem estar eco, quase sei Analisa chegou Ok, game base, logo Então cara, 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 cara Já não dá tempo Um Navy aí, ele é aí Eu acho que sim Um está rushando pop-dog, outro outro Digga D Digga D, onde é que é merda de digga D Digga D é nosso último time Digga D é nosso último time 1 pop-dog 1 pop-dog Não posso andar com a trena Não posso andar com a trena? Não, não posso andar com a trena É... Ele é 7 e 3, por exemplo Ele tem que ir embora Ele tem que ir embora O que é isso que eu estou fazendo? Eu vou ver, ver. Está em nossas mãos. B. Vou para cima. O que é isso? 7 HP. O que é isso? Serdona! Eu estou defuso a bomba. Estou defuso. Estou defuso a bomba. Estou defuso a bomba. Não, para esta para a amarela não dá. O que? Onde é que foi? Eu nem vou comentar ao Tiago. Eu nem digo nada. Minha Nossa Senhora. Alta spot, mano. TX, 1, isso mesmo. É só saltar. Fácil. Do que? Do caixote da direita? Sim. Posso tirar? Eu nem comento nada. Eu acho que ele pode me tirar. Eu queria dar a droga. Ok, eu pego a USB então. Deployando flashbangs. Flashbangs. Renato. Protective, mano. O que é isso? Se você ver alguém aí avisa-me muito rápido. É, caralho. What the fuck? What the fuck is this? Um. Um. Deve estar aí, Gaspira. Flash aí. Flasharam-me. Eu não se matei. Declarei. 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 Caralho, mano. 61. Foda-se. Defuse. Não tenho defuse. Eu só sou defuse. Bem. Eu queria sempre comprar defuse, claro. Declarei. E aí, você está bem? Você está bem? Você está bem? Só se agora eles mentiram. Ah, 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 ah. Get the load of the whistleblower. Sabe isto? Eu consigo fazer uma merda fininha. Olha e tenta fazer assim. Não consigo. Não, meu Deus. Tenta só um bocadinho. Só um bocadinho. É? Não consigo. O que? Até agora. Que dá. Ai meu Deus. Eu estou a ver aí que eu tenho a do. Pronto. Vem, a do crown. Como é que é o aibi, meu? Oh, sardona. Sai uma sardona. Ah, vou matar já. Está aqui um. Está aqui um. Ah. Bem. Está digi. Mano, espero que vocês tenham gostado. Da minha parte fiquei 22 com 7 assists. Que foi bué. E 18 kills. Quero dizer, morri de feito esse. Pronto. 22, 7, 18. 3 MVP's. O João 18, 1, 16. Com 2 MVP's. Um grande jogo, pessoal. 16 de novembro aqui no mapa treino. Não se esqueça de deixar o mega like, pessoal. Vamos deixar aí o apoio magnífico. Mais um beijo. Obrigado ao João. Espera aí, mano. Não, mano. Até o próximo vídeo. Mano, espero que vocês tenham gostado. Esqueça de deixar o likezinho. Já sabem. Amanhã. Até amanhã. E... Fuiiii!